Aliás, criminoso, né? Vamos lá, como é que você virou repórter policial? Foi uma coisa que sempre foi um sonho, um desejo seu? Você foi parar lá de gaiar? Como é que aconteceu? Não, eu não sabia. O que eu sabia é que eu seria uma comunicadora, né? Mas eu não sabia qual seria a minha missão dentro desse contexto, né? Então eu fui fazendo testes. Eu comecei no programa de esporte, fiquei seis meses, foi ridículo. Foi ridículo, foi... Não gostou? Vergonhoso. Não, vergonhoso, eu não tinha experiência. Experiência. Agora tu imagina eu narrando o jogo, uma voz desgraçada. Ah, narrando! Jogo. Eu fazia, eu era repórter, eu ia lá, cobria futebol, cobria todo tipo de esporte, né? E aí eu vi que não era pra mim, não me encontrei. E aí fui, e aí comecei no programa que era policial, defesa do consumidor e direito do cidadão. Quando eu fiz o teste, eles disseram, nossa, você falou que não tinha experiência e tal. Eu disse, não, mas eu não tinha experiência. Mas como? Não é possível? Então ali eu percebi que era o meu dom. E aí fui trabalhando, aperfeiçoando, estudando, né? Me dedicando. E aí me encontrei ali como repórter policial. E aí, depois de um tempo, a gente vai vendo, por exemplo, na Record mesmo, na passagem pela Record, foi bom porque lá eu consegui encontrar um leque de opções de trabalho, né? Porque eu também tenho veia do humor, eu tenho um lado do entretenimento. E hoje eu consigo fazer muitas coisas. Então foi um ciclo bom de 23 anos aí de carreira. 22 só na área policial. Consigo dizer sim e não, né? Então, assim, até o ano, a gente vai fazer um ano praticamente que eu saí da Record, né? Então, até o último ano que eu fiquei na Record, eu sempre coloquei na minha cabeça que a minha missão era de ser sim. Não, eu tô aqui, eu tenho que vestir a camisa, então... E eles sempre tiveram todo um cuidado, você se sente bem em fazer. Eu falei, não, não, eu tô aqui. Se quiser que eu lave o banheiro, eu lavo o banheiro, eu deixo branquinho. No faltão do leite dos meninos, tá tudo certo. Eu sempre falei isso. Porque, na verdade, você trabalha numa empresa e eu acredito muito nisso, que você tem que se dedicar e o que colocaram ali pra você fazer. A gente fez uma pergunta, vocês estavam conversando. Como você trabalhou 23 anos nesse meio, né? Crimes e tudo. Você falou sobre medo, sobre ameaças, várias situações, né? E aí você diz, não, eu não guardo nada. Mas como é que você lidava com isso no dia a dia? E sendo mãe, principalmente, você tomava certos cuidados? Você usava da sua fé? Qual que era a sua grande vaula de escape ali? É, eu deixei muitas vezes meus filhos e sem saber se eu ia voltar, né? Porque quantos tiroteios eu enfrentei, já com emperra pra não levar tiro na cabeça, né? De colar mesmo o corpo no chão, de onde eu tirotei meus filhos em casa. Então, assim, eu entendi ali que eu tava sendo protegida, que realmente era a minha missão. Mas a gente tinha prudência, eu tomava todos os cuidados pra gente ter uma ideia. Até hoje tem gente que se assusta. Você tem filho de 23 anos, de 21 anos? Porque eu passei muito tempo da minha vida sem dizer que eu tinha filho. Você, mãe, depois de tanto tempo, e até você falou, privava muito seus filhos. Agora, com essa coisa da internet, a história mudou um pouco, né? Então, a gente dificilmente não compartilha as coisas da nossa vida. É Yarin, né? O nome dessa filha? Yarin. Yarin, acho lindo esse nome. Como que é ser mãe depois de tanto tempo? O que mudou? Mudou muita coisa? Você, mãe, você acha que é uma diferença grande? É, ser mãe mais velha faz uma grande diferença. Faz? Faz, porque a cabeça é outra, né? Faz, porque a cabeça é outra, né?